E aí galerinha, aqui quem fala é o YoCraft e hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês E hoje no vídeo será de Skywars, que eu sei que vocês gostam muito do nosso Skywars Então vamos aqui com Skywars, estamos no avião viajando para a nossa ilha Estamos vendo aqui nossos inimigos, nossos adversários Mas antes já quero que você vá deixando o like no vídeo, sabe? Aperta aí no botãozinho de like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito Lembra de se inscrever no canal e compartilhe o vídeo para todos, todos os seus amigos, todos mesmo E vamos para a partida! É aqui do avião, temos que ganhar, temos que ganhar Desculpa se eu estou muito bom, eu sei Mas queria aqui pedir desculpa que vocês estão vendo aqui no Mobzen Tá o M do Mobzen, não tá a tela normal porque estamos em um novo dispositivo Então desculpem, mas de qualquer jeito, novo ou velho temos que jogar Por quê? Pokémon temos que jogar, eu sei Não Skywars tenho que jogar, eu sei Jogar eu tentarei Skywars temos que o jogo ganhar Skywars eu vou jogar, eu sei Jogar eu tentarei Vai ser muito divertido Skywars temos que ganhar, temos que ganhar Skywars Eu sei, não posso confirmar, mas às vezes pode ter ficado Meio ruim essa música Mas Foi o que veio na cabeça Já vamos começar nos equipando aqui Falta o colete, tá tudo tranquilo, favorável Ponho isso, arco e flecha aqui Faço muito bloco Eu sou o rei dos blocos Sério que o cara tá querendo subir aqui em mim O cara tá piradinho Ele acha que consegue subir na minha frente E ele pega um arco e flecha Ele quer time Vamos ver Se ele não vai me trair Não Mas vamos nos garantir, né Porque eu sou uma pessoa garantida Se ele encostar um dedo em mim Eu acabo com a raça dele E ele vai ver o que que é traiu E o Yelcraft Viu? Guest as your port map E você ganhou o jogo Uai Meu nome tá de Yelcraft Vamos ver aqui Mas eu ganhei o jogo aqui Então tá tranquilo, tá Tá Tá, três minutinhos Dá pra ir outra partida do nosso Sky Wars E vamos usar E vamos ir doido nessa Vamos ir igual um canal que eu sigo ali Doido Não, brincadeira Não vamos ir doido Vamos ir malucão Vamos ir nas águias Vamos ir igual uma águia No céu Quando ela pega um rato Ou uma coruja Quando pega um rato Mas Águia e coruja Pegando um rato É toda a mesma coisa Mas Mais daqui Alguns Vinte e cinco segundos Eu volto Começou aqui a partida Tamo de boa Vamos ganhar Tive alguns gritinhos aí Atrás de fundo Desculpa Vocês já devem saber De que menininho que é Tipo Meu irmão Que ele não tá aqui no vídeo Mas Vamos indo E vamos ganhando Vamos Batalhando Eu não tenho bloco Mas sei de onde venho Eu Quero bloco Eu Quero bloco Porque não tenho Porque eu quero Eu quero bloco Que não tenho Eu Quero que não tenho Eu Tem um baú escondido aqui galera Que felicidade Não sabia disso Eu tava aqui procurando bloco A toa Eu tava quebrando Coisas A toa Sentei um baú Atrás disso Acho que eu tô Começando a ficar Meio ceguinho Mensa Pelo menos Tô fudinho Posso ser ceguinho Posso tá ficando ceguinho Né Mas tô fudinho Tô Não 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 Vou pegar nosso machado aqui E comecei essa ponte Das maravilhas Agora que eu tenho Agora que eu tenho Sessenta bloco Eu gasto quantos blocos eu quiser É Gasto tantos blocos eu quiser Que bloco É uma maravilha Mas bloco É bom demais Quando você faz uma ponte Mas eu disse Nós temos que ir por cima Pois nessa partida Vamos igual uma águia Que é minha estratégia nova Ser um águia Uma Águia Uma Eu devo tá parecendo doido Falando que é o nome Que eu inventei Quando eu era Um meio pequeno Tipo lá no início do canal Acho que lá No meio de 2014 Eu disse Vou criar uma equipe Pra jogar muitos jogos Chamados Águias Umas E não deu certo Ninguém quis ser meu amiguinho Nossa O cara aqui já chegou Só que deve ter morrido Sério que o cara conseguiu morrer aqui Ou ele tá escondido de mim Não Tá escondido não Acho que ele Tipo faleceu Flecha Achei uma flecha Flecha Temos muitas flechas Flechas é bom demais Tô fodido Minhas flechas não vão embora Minhas flechas bugaram Meus blocos bugaram Não Não bugaram não Eu sou Meio doido mesmo Gente Não sigam meu exemplo Não vão doido Tá Que doido é meio ruim Então Esse é meu irmão Aqui em casa Tá Nessa linda moradia Sou o que Sou o que Sou o que Vocês viram o que que eu fiz Galera Acho melhor nem ter visto Que fica pior Meu Deus Tinha um bloco Na minha frente Pra eu subir Vim aqui pro meio E eu Fui andando pra frente Indo pro lado Em vez de ir pro meio De tanto que eu sou bom Nossa Tá clareando já Eu sou tão inteligente Consigo Tá ganhando uma partida E de repente Ganhar Agora vamos ver Jgame007 Ganhou o jogo Então parabéns Jgame Mas agora você ganhou o jogo E já vou pedindo Galera pra vocês Vocês deixarem o like Tá Mas antes Eu virar aqui uma galinha Por isso que tô com esses Poderes E eu venho aqui Pó 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 Sou uma galinha Pulo muito alto plano Pó 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 Sou uma criança mesmo Sou menor de 12 anos Então sou uma criança Então não me julgue Sou menor de 12 anos Sou uma criança Não me julgue Pela lei Que só é Passa a não ser Criança e adolescente Depois dos 12 Então não me julgue Entendeu? Pó Pó Sou uma galinha Pó 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 Um cavalinho Pó Mas voltando Depois disso É uma criancinha De 4 anos Né? É Já queria ir pedindo Pra vocês Deixarem o like Nesse videozão Se inscreverem no canal Se ainda não é inscrito E compartilhar o vídeo Pra todos Todos mesmo Seus amigos E Tchau galera Pó Tchau Tchau, tchau.